A Irmandade é um grupo muito interessante Temos atualmente 7 membros e cada um deles tem suas peculiaridades Eu sou a pessoa que gosta de plantar um leve caos no servidor Sede a como trollagens Ô Tuguim, vem cá no mining rapidão Entra no Minecraft aí TROLEI Não Batalhas Agora você vai correr Não Meu Deus Ou até uns enigmas Tuguim, valendo 1 milhão de reais Qual é a resposta desse enigma? 1 mais 1 menos 1 mais 1 é 1 E como a Irmandade Temporada 4 acabou de começar Eu preciso fazer algo para celebrar isso E eu tive uma ideia incrível Dá uma olhada nessa vista linda que eu achei explorando o mapa Aqui vai ser perfeito porque eu precisava de uma jungle para fazer esse projeto Na real vou precisar de várias coisas antes de poder chamar as pessoas Uma plano é o seguinte Bem aqui a gente vai criar uma linda estrutura Ela vai ser como se fosse um templo de desafios No qual cada um dos participantes da Irmandade vai criar algo que vai gerar puro caos no servidor E eu estou muito animado para isso E como a gente tem no game para perder O primeiro passo é achar o local perfeito E esse meio dessa montanha vai servir perfeitamente para esconder as partes que não é para aparecer da construção Agora vamos para marcação de terreno Essa parte vai dar mais trabalho Eu sempre fico me perguntando o motivo de eu fazer só projeto maluco Mas esse é diferente Porque vai ser muito engraçado ver tudo acontecendo aos poucos E com tudo isso daqui já marcado fica bem mais simples É só começar a coletar os blocos agora para poder fazer a construção E essa é a lista de materiais para nossa construção Pânico E vamos começar pelo mais prático e legal As terracotas Olhando assim de Irmandade nesse aplicativo Eu ativei um filtro para procurar os biomas de terracota E esse aqui é o nosso spawn Colocando para destacar o bioma de terracota Eu consegui achar ele bem aqui Aliás, terracota não Badland O problema é que ele é meio longe Como vocês podem ver ele fica em mais ou menos menos 3.300 900 E eu tive uma ideia Prontinho Agora é só dividir as coordenadas por 8 3.300 dividido por 8 Fica 412,15 E 900 dividido por 8 Fica 112,5 Então, menos 400 100 E estamos na coordenada 100 Agora é só ir até o menos 400 Não, peraí, peraí, peraí Cavalho é para tonto Vamos de enderpeu Caraca Que portal da hora Você manda uma caverninha bonita com essa vista para jungle Peraí, eu não queria terracota Ah, ali ó Fui mostrar o pilar que eu fiz para me localizar E tem um panda ali de ponta cabeça Agora é só pegar as terracotas Pera, elas não quebram instantaneamente? Mano, é muita terracota que vai demorar Bruh Na real, peraí Eu tive outra ideia Ok, aqui na nossa vila do Nether tem que ser rápido Pânico Porque eu não tenho armadura de ouro E a galera vai começar a atacar a gente Olha eles ali, ó Gente, eu nem tô aqui, tá? Eu nem tô aqui Finge que eu não existo, não me vê Boa O que eu quero tá bem aqui Pânico Mano, até bom que tem uma ravina aqui, ó Porque a gente ajuda a gente com o próximo passo Beacon Ou sinalizador Prontinho Vixe Nem pra conseguir prestar dois As coisas tá difíceis nessa vida, hein? Mesmo que eu colocasse todos os blocos Não ia ser o suficiente pra pegar o nível 2 da pressa aqui do Beacon Mas já tá bem melhor E eu não vou reclamar Vou guardar quase todos os meus itens Aqui é muito longe Ninguém vai vir aqui mexer comigo E querendo ou não Eu tenho que trabalhar muito Porque eu tenho que pegar 7 packs E 46 de terracota se ano E 16 terracota verde de limão E nesse passe de mágica Coletamos todas as terracotas Mas como vocês notaram O tipo de terracota que eu tô procurando Não gera naturalmente Então o próximo passo É conseguir corante Pra mudar essas terracotas que a gente já tem Só isso daqui Deu quase 10 packs Caraca, né? Agora a gente precisa mudar a cor de todas essas terracotas Vamos começar pelo mais fácil O verde e limão Como são apenas 16 terracotas Nem tem porque fazer uma farm de cacto E como todo mundo sabe Quando você esquenta cacto Vira o corante verde Pra transformar ele em verde e limão Não é tão complicado, não A gente só precisa de uns bloquinhos de osso E aqui vai ser o local perfeito Essa quantia aqui vai ser a suficiente Junta aqui Corante verde e limão E 16 terracotas verde e limão O resto tudo tem que ser ciano Que é basicamente a mistura de lápis lazuli com cacto Eita, me afoguei aqui Como é de praticamente 2 packs de cada corante O mais inteligente é o fazer uma mini farm Mas quando eu digo mini farm Não é uma farm automática Aí já é exagero Mas uma plantação grande Então primeiro vamos coletar no mínimo 30 cactos Pronto 29 Agora A gente espera eles crescer Bom, eu deixei um tempo aqui Ah, funcionou Também né, se não funcionasse A parte boa do Minecraft é que tem Coisas que você pode simplesmente E fazer um filme e esperar acontecer Tem que ter ao menos um pack É, temos o suficiente Eu vou pegar os equipamentos de volta aqui Não todos porque não precisa mais alguns deles Porque agora o próximo passo é a gente minerar lápis lazuli Pois com ela que a gente vai fazer o corante azul A questão é Nesse bioma nasce lápis lazuli Bom, pra cá tinha meio que uma ravina Vamos pular nela Essa caverna aqui é na camada mais ou menos 30 Pelo que eu tô vendo aqui É uma daquelas cavernas que tem vários caminhos Uh, isso aqui é bom Caverna de tripstone geralmente é uma caverna bem espaçosa Então vai ser mais fácil achar o que eu quero Ou não Ou sim, a caverna expandiu Bom, diamante não dá pra recusar né Agora é começar a achar lápis lazuli aqui Gente, tô aqui minerando os lápis lazuli Mas eu vi um nome pela parede E eu tô com um pouquinho de medo Cadê? Onde que tava? Peraí, aquele ali é o Foca Pra quem não sabe O Foca tá tentando sequestrar o meu gato O Maker Treff Ou tá tentando me derrotar Desde o início da irmandade E eu ainda não sei o motivo Mas eu não vou deixar isso parar Eu não trouxe meu escudo Mas eu vou tentar derrotar ele Mano, o que você tá fazendo aqui Foca? Oxe, oxe, oxe Sai daqui LG Por que você tá aqui? Por que você tá aqui? Não, não, porque tu tá aqui Eu tô minerando Não, 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 não Tu não vai me matar Sai, sai, sai Rosa Sai Eu não tô tão fraco Como eu tava... Não ia mandar de 3, LG Tu vai morrer Pronto, ataca, ataca Vai, sai daqui Vai, não vai ter efeito Pode atacar Não vai ter efeito algum Agora tem o totem também As coisas... Não, não, não Oh, que maçã que é essa aí? Vem, vem, vem Eu tenho maçã dourada Eu não tô tão fraco dessa vez, LG Vem então Vem Não Não Não, não Isso aí, corre mesmo Não Não Sai Medroso LG, isso daqui Vai ter volta, mano Já sei onde é que é Trafitarra Ele vai pagar por isso Nossa, foca Bom, teoricamente Agora tudo é mais fácil Eu pego o corante verde Com o corante azul Vai ter corante ciano Nossa, virou dois pecs E com isso teremos terra Quanto esse ano Eu preciso de 7 pecs e 46 Mas vamos fazer logo 8 pecs Pra agilizar E agora o próximo item Dessa nossa jornada É concreto E na realidade Concreto sempre Quanto mais melhor Então eu tenho uma ideia Vamos dividir a tela Afinal, quanto mais melhor Então vamos pegar um monte dos dois E como eu já tava no deserto aqui De areia vermelha é fácil E no nether a gente acha muito cascalho também Tá, eu acho que eu exagerei um pouco Mas vai funcionar Agora eu tenho que levar tudo isso E mais tudo isso Lá pra nossa basinha na jungle Prontinho Agora que eu remontei o beacon E trouxe nossos itens pra cá É só a gente fazer a construção E pegar o resto dos itens que falta Zoera Eu já fiz tudo Tamo em outro dia E aí mano O que vocês acharam? Olha que da hora Vocês lembram como tava antes isso daqui mano? Mudou totalmente Agora tem essa cara aqui ó De golem de ferro aqui Todo doido E a ideia daqui é o seguinte Quando o pessoal entrar aqui Eles simplesmente sobem a escada E bem aqui Vai ter papéis Você pega um papel E por exemplo Escreve um desafio Você precisa derrotar alguém Em até 24 horas Aí no caso A pessoa que escreveu o desafio Ela aperta esse botão Joga aqui embaixo E depois de vir aqui embaixo Eu desço aqui bonitinho né? Pego o desafio que a pessoa criou E coloco no editor de desafios O editor de desafios funciona da seguinte forma Essa mesma pessoa vai tá bem aqui E aí eu vou apertar esse botão Apertando esse botão O desafio cai E vai jogar um desafio aleatório Que tava aqui pra pessoa E assim Eles vão ter que fazer Agora Vamos colocar isso em prática E vamos espalhar o caos na Irmandade NG O que que é isso? Pera, pera Paz, paz, paz Não ataca, não ataca Paz Mas o que é isso? Tira a tua mão pra provar que tem paz Ah Eu tô sentado também Tá bom, tá bom Então, seguinte Isso daqui que eu criei É um templo dos desafios da Irmandade Nível Hardcore Quer participar? Ah Pera aí Se é desafio Eu posso morrer aí dentro Não, 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 não Calma Vem cá, deixa eu explicar Nesse barril Tem um papel Você escreve um desafio Por exemplo Sei lá Quebrar todas as portas Que você vê pelo servidor Daí você vai renomear o desafio Você vai jogar aqui E depois Todo mundo vai vir Vai fazer um desafio Vai jogar Aí Outro momento Eu te chamo Você pega um papel E você tem que cumprir o seu desafio Que outras pessoas vão decidir Eu já fiz o meu Já tá lá Se eu fizer um papel muito difícil Eu tenho a chance De pegar o papel pra mim Então É Mas por exemplo Você sempre quis ver alguém Sei lá Achar sua base secreta Você coloca Tem que achar uma base secreta Entendeu? Eu vou participar Tá Não me conta o que você fez Tá É pra jogar onde? Aqui ó Vai ter um botão que você aperta aqui ó Tá Tá bom Tá bom Paz 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 E agora é só a gente fazer isso com todos os participantes da Irmandade Paz Quem pegar esse desafio tá na roça Mano Isso aqui vai dar um trabalho eu acho em LG Tô animado hein Tem que apertar o botão Aqui o botão Caraca o botão bom camuflado Só tu que não achou Bom Como o Tugin e o Phantom Então offline O Phantom tá doente Tadinho Eu tive uma ideia Eu vou escrever um desafio complicado no lugar deles E esse vocês vão ver Jogar todos os itens do inventário fora Esse aqui vai ser ruim Tá Agora nós vamos colocar tudo no baú de cima E começa o caos Vamos chamar a galera pra fazer os desafios Tá vai ser esse baixinho aqui mesmo foca Vai ser esse o menor que eu encontrei Não vou quebrar um gigante não Mano Eu não sei nem o que dizer Então bom Pode começar aí Tá bom Vambora Mano Olha o foquinho aqui Vai 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 Mano Serve você aprendendo Fica tentando me derrotar Quando você me encontra pelo mapa Fica tentando mexer com o Meketreff Aí ó Pera aí Você manipulou aquele negócio pra mim né Pior que não Eu achei que você pegou o desafio Mas você foi bobo Você poderia ter colocado ali Revelado a localização do Meketreff Desse essa onde ele tava Verdade Na meta tudo bem foco Agora você tá pagando por todos os seus crimes aqui na irmandade Ah velho Não Espera Espera Que isso daqui vai ser recompensado depois no final Ok isso aí cara E bom o foco começou a quebrar tudo Mas eu fiquei com pena E eu resolvi ajudar ele Então a gente quebrou tudo E chegou a esse resultado Mano Não sei se valeu a pena esse desafio não Eu também achei que não Não ganhei nada com isso O importante é que ó É só joga tudo na lava mesmo Não tem utilidade né Esse que é o problema né Eu já tenho tudo Bom foca Seu desafio está cumprido Agora Bom Eu vou chamar outras pessoas Mas será que de consolo um dos desafios era Limpar teu inventário jogando tudo fora E ia dar mais trabalho que quebrar o baixão né Enfim eu vou lá Tchau tchau E aí zica da jungle Agora que é minha vez Exatamente mano E você deu muita sorte por causa que o foco acabou de quebrar um baixão inteiro Sozinho Caraca Eu achei que era desafio de boa mano Então sabe o que é engraçado Aquele desafio foi ele que fez e caiu pra ele mesmo Ele quis ferrar os outros e ferrou Peraí Então tem probabilidade de cair o meu desafio Sim Se você só colocou na lista Sim Até que ninguém pegue Mas a povo Vamos fazer a parte legal Ah peraí Tem uma cláusula Se você não cumprir seu desafio Se você se peidar nele Você tem que ficar 48 horas banido do servidor Tá bom Ixi Mano tô começando a me arrepender dessa brincadeira Não tá tudo bem Ó pega ali Oxe O que é o que eu tô pensando É o que eu tô pensando Deixa eu ver Deixa eu ver Não olha aqui Usar quatro tipos de animais Serve o foca Que tipo de desafio é esse? Eu não sei mano Quem fez esse desafio? Não faço ideia Peraí Eu tenho quanto tempo pra completar isso? Cara A ideia era todo esse desafio Você tem um dia pra fazer Então sei lá Boa sorte Vai lá Mano é isso LG Vou resolver meus problemas agora Aqui na jungle mesmo deve ter 10 animal Vou começar pelo papagaio Mas não quebra meu cenário aqui não Não quebra meu cenário aqui não Vai pra lá Vai pra lá Mano eu tô fazendo trabalho de jardinagem Qual foi? Começando pelo porquinho Vem cá porquinho 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 Ok Eu acho que o primeiro já foi Opa Calma aí que eu já tô avistando um diferenciado É Vem ovelha Ó Pera aí Calma aí Opa Vaquinha He he boy E o último eu até já sei qual vai ser Ué Vaca cogumelo Uiiiii Achei fácil hein Mano Você gravou tudo pra eu ver né Mano gravei tudo Inclusive vou te entregar o resto das coisas que eu peguei dos villagers lá Ó Obrigado Obrigado Faz pra mim agora então Chama o delete que o próximo é ele Torce pra ele pegar seu desafio daí Mas ele já sabe que eu não facilitei de onde o delete tá Eu nem vi ele no Irmandade ainda Vixe Eu também não Mas mas você encontra Eu vou catar relaxa Eu cato ele Tchau Opa LG cheguei cheguei Opa bom Desaprendi usar Elytra Pior que eu nem tenho a minha ainda acredita cara Por sinal mano Você tá pronto pro seu desafio? Ah mano Então eu coloquei um desafio aqui pros outros Um desafio mó simples Mó mird mano Tô com medo dos caras Então ó O foca colocou que tinha que quebrar um baixão inteiro Ah não Mas pra sua sorte ele não pegou o próprio desafio Ele mesmo Ficou 40 minutos lá quebrando Mas enfim ó Tem uma regra antes de acontecer o desafio que é o seguinte Se você não cumprir seu desafio você deixa eu te banir por 48 horas do servidor da irmandade E você não pode se desbanir Vamos lá então Eu 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 me disponho Tá bom então show show Pega aí Roubar um diamante de cada participante Ó faz o seguinte Como essa terra foi um pouquinho mais trabalhosa Vou te dar liberdade pra você e usar seu elate suas coisas pra voar E daí você só tem que gravar se roubando da galera Daí você traz pra cá depois pode ser? Eu gostei Eu gostei Tá bom então pode ir então lá boa sorte Caraca isso aqui é a base do Tuguim Uma bonita véi Só preciso aprender como que é tá ali dentro Achei Mano como o Tuguim não tem diamante eu vou pegar uma esmerardinha LG O que? Opa conseguiu? Mano eu encontrei a base do Tuguim cheguei lá O bicho não tinha diamante véi só tinha esmeralda Oxi Mas tá aqui ó Tá mas assim você tem que conseguir nas 48 horas o diamante de todo mundo Aí você dá seus pulos Ah eu vou conseguir véi mas eu acho que a esmeralda vale mais do que diamante Então a do Tuguim tá pago viu Tá a do Tuguim mas o outro vai ter que arrumar tá bom Enfim Eu vou arrumar Tá bom tá bom Bom acho que o delete entendeu bem as regras Então se passar 48 horas ele não entregar a gente vai atrás dele em outro vídeo Agora vamos chamar os outros dois Ó Tuguim funciona mais ou menos assim já que você não tava aqui antes né Você vai ficar nessa área aqui na boca do Iron Golem Vai cair um papel que é um desafio Você tem 48 horas para cumprir o desafio Se não cumprir você é venido por 48 horas É trap isso aqui não né Não 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 aqui ó Eu mesmo fico aqui ó Tá então eu quero eu quero participar do desafio Calma ó Calma ó Não é assim não é assim não aperta o botão Não é esse botão não Eu que vou apertar o botão Carma aí carma aí Vai lá E aí quer um papel aí? Caio é pra ler? Aham fala aí Você precisa derrotar alguém em até 24 horas É fácil easy easy aqui ó Tô conseguindo Tuguim Tuguim vai te matar Você tá de laça mais fraco Eu não Eu não Para Para Parou então Parou né Tá Ó a gente tem um tratado de paz já que a gente mora no mesmo local praticamente Então que tal o seguinte Você vai atrás de alguém Você derrota alguém E só me traz uma prova que você derrotou a pessoa Pode ser? Uma prova? Que tipo de prova? Você pode tirar uma print aparecendo no chat que você derrotou a pessoa E os itens dela no chão Pode crer Eu já sei até quem que eu vou atrás Você vai fazer isso agora? Agora Não Então tá Eu vou estar aqui esperando então Tá por aqui Se eu não me engano É a vila do house Pera aí Eu vou aproveitar isso daqui pra dar uma analisada Tá Aquela vila bem ali Ele deve tá por ali E se ele não tiver ali eu não faço ideia Pode ser que ele esteja nas pirâmides Mas Toda vez que eu venho aqui ele tá Vou dar uma olhada mais de perto Tá Eu vou cumprir esse desafio Espero que tenha uma recompensa muito boa Não Não tem nada aqui Ele deve tá nas pirâmides então Deixa eu me preparar Se eu pegar ele desprevenido eu acho que eu ganho Eita E aí Tuguin Vem cá Vem cá que eu quero meu peino Seu cara Que isso mano Meu Deus eu vou vazar Eu vou comer Nossa você vai se ferrar comigo viu Consegui Aí ó LG Consegui mano Matei o house Meu Deus do céu mano Agora o caos então está espalhado pela irmandade Eu quero ver no que isso vai dar a longo prazo Mas por agora Tuguin Clica no vídeo que tá na sua cara aí Que ele é muito bom e tem que assistir na moral Cadê? Aqui? Esse aqui? Tuguin 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 Obrigado.